Então, agora, vou convidar o Erivelto do Amarante, meu colega de doutorado, para falar da linha de comportamento, representação e comunicação política. Muito boa noite, Erivelto. Olá, boa noite, Newton. Boa noite para todas e todos que estão assistindo. Então, vamos para os textos, falar um pouquinho dos textos que estão no edital, para a linha de comportamento e representação. E comunicação política. Eu vou trazer aqui os textos mais ou menos na ordem, como eles se apresentam lá no edital. Então, começando com esse texto aqui do Coleman e do Blumler, pode passar, por favor, para o próximo slide. Aqui estão, então, os autores, o Coleman, ele que é um defensor da representação direta via internet, um especialista em democracia online ou democracia digital. E o Blumler também, que, inclusive, faleceu recentemente. Pode passar, então, por favor, para a gente começar a falar um pouco sobre esse texto. São três capítulos, né, e este primeiro capítulo, ele começa justamente com uma visão, né, de que, mais ou menos como está aí destacado na frase, então, nunca houve tanta possibilidade de participar, a gente nunca teve tanta tecnologia, tantas formas, né, de interagir com as instituições, mas, ao mesmo tempo, a gente, a sensação é de que nunca o público, ele se sentiu tão frustrado em fazer a diferença, né, em ter as suas preferências consideradas. Então, a partir disso, os autores, justamente, acreditam que as tecnologias digitais, elas trazem novas possibilidades de representação política, podendo, inclusive, despertar uma cidadania mais crítica e vigorosa e aumentar o alcance da deliberação. Então, aqui, eles trazem três preposições para a deliberação, né, que são os argumentos concorrentes, que eles devem ser debatidos de forma justa para uma melhor decisão, então, todos esses argumentos, eles devem ser colocados à mesa e ser discutidos. O debate, ele não deve ficar restrito às elites políticas, até, afinal de contas, justamente, esse é o propósito, né, justamente, de ampliar o debate, de levar o debate para outras instâncias, e as melhores decisões, elas são justamente aquelas que são compreendidas e aceitas pelo público, né. Então, eles trazem aqui, também, alguns pressupostos para a democracia deliberativa, então, a discussão, ela tem que ser aberta, é uma discussão aberta a questões que afetem o público, né, para que possa, justamente, eles avaliarem os melhores argumentos, para contribuir, então, com uma cultura democrática. O público, também, ele pode contribuir com os seus dilemas, com as suas experiências, né, com o seu conhecimento coletivo, então, o público, ninguém mais do que o público, entende, muitas vezes, dos problemas que estão sendo discutidos, né, e, em vez de apenas votar, o público, ele se torna, portanto, menos atomizado e mais cívico. A ideia, justamente, é essa, essa discussão de que não se reduz ao voto, a participação política, a democracia não se reduz ao voto, ao contrário do que o Schumpeter estava falando, eles têm uma visão, justamente, oposta, de que, sim, é preciso ir além do voto, e o público, a sociedade, os cidadãos, devem participar desse processo, também, decisório. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui tem uma frase que, mais ou menos, define, né, esse conceito de deliberação, a deliberação é um processo dialógico, de troca de razões, com o propósito de resolver situações problemáticas, que não podem ser resolvidas sem coordenação e cooperação interpessoal, né, então, justamente, essa é a ideia de que é preciso uma construção coletiva. E aí, também é citado aqui o Habermas, né, então, ele estabelece quatro condições que são essenciais para que ocorra essa deliberação democrática, então, cada pessoa, ela deve ser capaz de expressar suas próprias ideias abertamente, criticar a ideia dos outros, né, então, basicamente, essa liberdade de ouvir, ser ouvido, e também de ser criticado, de ser contestado. Esses conceitos, eles devem ser, então, colocados aí, aliás, esse debate, ele não deve, ao contrário do que acontece, por exemplo, em outras esferas, ele não deve ter influência, por exemplo, de status social, status sociais, então, ou seja, não existe essa diferença de cima para baixo, em que uma pessoa, por ter um determinado status, deve ter, justamente, uma posição de destaque nessa discussão, não. E a decisão, então, ela deve ser tomada buscando o consenso, né. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui, basicamente, uma coisa interessante do texto é que, assim, os autores, eles são bastante lúcidos, então, é um texto que foi escrito ali em 2009, então, já passou ali praticamente uma década, né, desde o surgimento da popularização da internet, e, então, já não tem mais aquele texto ufamista, aquele texto que acha, né, que a internet vai resolver todos os problemas, e eles, inclusive, trazem, eles dialogam com autores que são críticos ao modelo que eles defendem, então, isso é muito interessante. E, justamente, eles trazem, eles apresentam, ao longo do capítulo 1, os argumentos dos autores que são contra essa deliberação. Então, os autores que são contra, eles chamam a atenção para a impossibilidade das pessoas participarem de uma conversa coletiva, e aqui pode ser até uma capacidade do ponto de vista cognitivo, né, ou ali no item 2, por exemplo, a própria competência intelectual, nem todos podem lidar com certas demandas, muitas vezes com demandas complexas. Outra discussão também, outra crítica, é que existem mais dificuldades para se chegar a resultados razoáveis, afinal de contas, você inclui mais grupos, você inclui mais pessoas, né, e também a deliberação, muitas vezes, e essa é uma crítica que é feita, é que muitas vezes serve apenas como uma mera retórica, a, vamos, então, colocar o poder, vamos permitir que mais pessoas sejam ouvidas, mas que, no fim das contas, isso apenas é um discurso vazio que serve para reafirmar as hegemonias, as práticas hegemônicas de sempre, né. E existem também aqui algumas barreiras que são colocadas em relação à distância, tempo e escala, então, a distância, justamente, é que separa as pessoas dos centros das decisões, o tempo referente, justamente, aos fusos, né, que é uma questão, por exemplo, nem todas as pessoas têm a mesma disponibilidade, e também existem restrições, barreiras, até mesmo geográficas, em países como o nosso, por exemplo, que tem vários fusos, então, também tem essa questão. E a outra também é em relação à escala, né, a dificuldade de uma grande massa de ser ouvida, né, em uma reunião, como que é possível fazer, justamente, com que todos possam participar do debate. E eles vão, justamente, responder a essas críticas. Pode passar, então, para o próximo slide. E, assim, eles fazem, eles devolvem, de certa forma, essa crítica. Então, observe que ali, inclusive, eles citam o Schumpeter, né, que a Maria estava falando agora há pouco. Então, eles citam, por exemplo, esses teóricos mais clássicos, da ciência política, o Lippmann, o Schumpeter, que limitam a deliberação pública, a escolha nas urnas dos seus representantes, e eles dizem, eles questionam, dizendo que, muitas vezes, o voto deles não reflete a vontade da maioria dos seus eleitores, da maioria da sociedade, que muitos desses atores políticos, ao final de contas, depois de eleitos, eles são movidos pelos seus próprios interesses, e não pelos interesses coletivos da sociedade. Então, eles fazem essa crítica aqui, para tentar responder, e apresentam outras. Então, por exemplo, sobre a questão do consenso, eles trazem uma, aqui, as ideias da Chantal Mouffe, que, justamente, tenta desconstruir essa ideia de consenso, né, então, para ela é necessário, justamente, o dissenso, o conflito, de que isso é importante na política, né, a contestação, o confronto. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui eles vão trabalhar de forma mais clara, mais objetiva, dando respostas, e quais que são, justamente, como vencer essas barreiras, como vencer essas limitações que eles apresentaram dos autores que contestam esse modelo. Então, primeiro, as barreiras, elas podem ser superadas pelas novas mídias, então, eles são, justamente, um entusiasta da internet, nesse sentido de que ela pode ser aproveitada para a prática da cidadania, né, e inclusão de mais pessoas. É necessário, então, promover uma comunicação pública inclusiva e colaborativa. Inclusive, essa, eles alegam que é a única fuga praticável para a teoria da escolha racional, que é aquela teoria onde as pessoas, os eleitores vão lá, escolhem, né, os seus representantes, também baseado nos seus interesses, e de que é preciso, então, que esses procedimentos, esse estilo, inclua a diversidade cultural, né, que é uma coisa que eles também defendem bastante. Então, aí, a gente falou ali, em uma slide anterior, sobre esses problemas de tempo, espaço e escala, e eles vão, justamente, agora, tentar mostrar alternativas para esses problemas. Então, eles dizem que as novas tecnologias, elas facilitam as relações de co-presença mediada, a internet, ela permite, justamente, reduzir as barreiras espaciais e temporais, e, ao contrário, por exemplo, de um parlamento, em que você precisa ter um colo, um mínimo, que as pessoas precisam estar ali para discutir na comissão, no plenário, nesse caso, as discussões, elas não necessariamente precisam ser síncronas, as pessoas não precisam estar no mesmo momento, então, as pessoas podem, essas discussões, as pessoas podem, né, administrar melhor o seu tempo e também participar das discussões quando elas têm alguma disponibilidade. De que problema de escala, por exemplo, porque, claro, você vai incluir muitas pessoas nesse processo de deliberação, mas que isso pode ser resolvido, por exemplo, pode ser contornado com discussões em pequenos grupos. Então, os pequenos grupos se reúnem, a partir daí você tem um resumo, né, do que foi, e depois desse resumo, você encaminha isso para a deliberação pública. Uma coisa que eles não falam muito, eles citam, mas também não falam muito, é a questão da desigualdade da internet, embora isso tenha reduzido aí nos últimos anos, principalmente nessa última década, mas essa é uma questão também bastante preocupante, né, que nem todas as pessoas têm acesso à internet, principalmente em países em desenvolvimento, e isso também, claro, que vai, de certa forma, criar assimetrias e dificultar que mais pessoas possam participar. Pode passar, então, para o próximo slide, por favor. Aqui eles trazem, então, outros desafios para a deliberação, né, então a esfera pública, ela deve contemplar um espaço de discurso com uma ampla gama de questões, onde as ideias, elas são julgadas pelo seu mérito. O objetivo é que a deliberação democrática seja um meio de contestar valores, desafiar as crenças hegemônicas e alcançar resultados materiais, concretos. A discussão pública, ela pode alimentar o processo de formulação de políticas, de legislação, inclusive, pode reformar, pode rever legislações que já foram aprovadas. Há evidências, então, eles falam, né, sobre aquele problema que foi relatado no início, de que, justamente, quem participa desses tipos de processo deliberativo, eles têm um maior senso de eficácia da política, eles têm mais crédito nas instituições e na própria democracia. E também é preciso garantir isso de uma forma, digamos que, institucional, conjuntural, o que eles chamam também de constitucional. Então, não pode ficar restrito a um determinado governo, né, o governo termina e aí tudo acaba. Então, é preciso garantir também que isso seja, a deliberação seja colocada como uma política de Estado de longo prazo, né, e que o desafio é justamente garantir, inclusive, que ela não seja vinculada diretamente à governança, que não seja apropriada, manipulada por políticos e funcionários, que é aquela discussão que a gente tinha de, muitas vezes, usar a deliberação como forma de tentar manter, justamente, a hegemonia. Pode passar para o próximo slide, por favor? E agora a gente entra no capítulo 2, porque eles também tratam da crise na comunicação pública. Então, para os autores, a capacidade da mídia de massa de servir à cidadania, ela tem sido contestada devido à despolitização da imprensa e de uma linguagem que coloca o cidadão numa posição passiva frente ao espetáculo político. Portanto, a imprensa está mais preocupada com o entretenimento do que com o debate sobre as políticas. E aqui, eles tratam justamente também, eles trazem alguns fatores sociais que influenciam esse contexto. Então, por exemplo, a gente está num contexto em que as pessoas estão cada vez mais preocupadas consigo mesmas, então, a questão da individualização. A modernização, ela também criou uma sociedade mais complexa, mais fragmentada. A secularização também alimentou esse ceticismo, né? Abrindo espaço, inclusive, para o populismo. E isso fez com que algumas instâncias, como a mídia, como os políticos, tivessem que dar uma resposta a esses problemas, né? E aí, os autores começam justamente a trazer as respostas, começando pela resposta da política. Então, como que os políticos estão lidando com esse novo cenário? Então, a questão começa com a abrangência estratégica, então, uma abordagem mais abrangente das tarefas da comunicação, né? Então, a comunicação, ela tem que lidar com mais aspectos e com a gestão das notícias que também cada vez vem de mais lugares. Então, você tem fragmentação das notícias, das fontes de informação. A questão do núcleo conceitual, os políticos, eles devem, então, se esforçar para garantir a sua versão, a versão mais conveniente para a imagem deles e que essa seja ouvida, seja considerada nas notícias, que é um espaço de visibilidade para os políticos. Pode passar para o próximo, por favor? Então, em alta prioridade, então, para as funções e atividades de comunicação com mais recursos sendo aplicados em suas organizações e desempenho, então, você precisa de mais pessoas, você precisa de mais dinheiro, né? E isso também tem a ver com a questão da profissionalização, né? Então, dar a melhor interpretação possível às histórias significativas, criar publicidade, investir em releases. Aqui a gente está do lado do político, né? Aqui imaginando como que o assessor de imprensa, o assessor do político tem que lidar, então, agora com essa questão, com essa crise da comunicação pública. E também a questão de proatividade. Então, você tem que realmente estar ali o tempo todo, 24 horas, full time, disponível, justamente para tentar investir em eventos, em declarações e fazer com que isso chegue até os jornalistas e sejam considerados por eles e divulgados nas notícias da grande mídia, né? E, por fim, também, claro, isso acaba fazendo com que a gente tenha uma profundidade exaustiva, né? Você precisa se comunicar cada vez mais, você tem mais trabalho para chegar até os jornalistas e, principalmente, para fazer com que eles divulguem o que é de seu interesse, o que é de interesse do político. E aqui ele vai também tratar, claro, do outro lado. Então, a resposta dos jornalistas. Os relatórios políticos, eles tornaram-se mais interpretativos ao longo do tempo, então, os jornalistas, com o passar do tempo, eles vêm dando menos espaço para os políticos e dando mais espaço para análise, para interpretação. Muitas dessas histórias políticas feitas por jornalistas tendem a ser pejorativas, tendem a ser críticas. Eles aproveitam o fato também de que os políticos e, muitas vezes, as instituições políticas, principalmente aqui no Brasil, não têm uma boa imagem junto à opinião pública e eles apostam justamente nisso, né? Então, a relação político-jornalista, em parte, ela é adversária, em parte, é colaborativa, né? Porque, claro, você tem dois polos que estão ali, de certa forma, com seus interesses. Os políticos querem promover a sua imagem, colocar a versão que é mais conveniente, visando aí o sucesso eleitoral. E os jornalistas estão, têm um objetivo oposto, que é justamente o interesse público, a objetividade jornalística que, pelo menos, deve guiar aí a profissão, né? Então, ao mesmo tempo que eles são antagônicos, eles também são interdependentes. Então, agora, a mídia também, ela disputa a mídia tradicional, espaço com muitas outras fontes. Então, antes a gente tinha poucas emissoras de TV, poucas emissoras de rádio, poucos jornais impressos, e agora a gente tem aí uma infinidade de canais de internet, inclusive aqui no YouTube, influenciadores, uma fragmentação também de sites, de aplicativos, né? E isso tudo concorre com a mídia tradicional. E ela também tem que, evidentemente, tentar reter essa audiência, não perder esse público para esses outros meios. Pode passar, por favor, para o próximo slide? Ele cumprimenta, então, a resposta do jornalista com o aumento da competição, justamente em decorrência dessa fragmentação, aproxima as notícias do entretenimento, que é a grande crítica que eles fazem, de apostar na política, o enquadramento das notícias muito voltado para a questão do espetáculo, do escândalo, do sensacionalismo. E também, isso, claro, como já foi falado, esse descrédito do público nos políticos, ele reforça essa tendência do jornalista de explorar justamente os seus erros, as suas contradições. Bem, e aqui eles citam também algumas formas, né, como que isso também vem impactando de forma geral, aqui, tanto na política quanto na mídia, a forma de apresentar conteúdo. Então, você tem a questão de uma defesa política cada vez mais truncada, então, é aquilo que foi dito, você tem menos declarações, essas declarações dos políticos já são muito editadas, e o espaço fica mais por conta dos jornalistas, das suas análises, então, os políticos perdem cada vez mais espaço, lugar de fala, no noticiário, a política, ela é retratada principalmente pela imprensa, pelo jornalismo, como um jogo, né, então, é um pé de ganho, é uma corrida de cavalos, aonde você tem ali, principalmente no processo eleitoral, você tem apostas, os políticos são, de certa forma, ali, performance, né, e os autores também tratam desse fenômeno da mediatização, né, que justamente foca na questão da política como um espetáculo, os políticos como celebridades, apostando nesses temas mais rasos e poucos substanciais, e muito também focado na questão da personalização, né, ou em transformar políticos em celebridades, em personalidades, e apostando, claro, no aumento da negatividade nos dois lados, no caso dos políticos, por exemplo, investindo em campanhas negativas durante o processo eleitoral para descontos de adversários, e também no caso da mídia, do jornalismo, investindo em coberturas cada vez mais hostis, né, o chamado jornalismo hostil, por exemplo, aquelas entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos à presidência, onde você tem perguntas que deixam ali, né, os candidatos bastante em situações embaraçosas, que eles têm que responder a perguntas bem contundentes, envolvendo escândalo, envolvendo uma série de questões que eles ficam na defensiva, né, e claro que tudo isso gera também a perda da espontaneidade, então tudo é muito calculado, tudo muito artificial, tudo muito indido para que ocorra absolutamente tudo como programado, né, então também tem essa crítica. Pode passar para o próximo slide, agora entrando no capítulo 3. Então, um outro conceito aqui do capítulo 3, ele vai tratar justamente da questão da representação direta, que é um dos principais conceitos que eles trazem nesse artigo, desculpa, nessa obra, né, que na verdade é um livro com vários capítulos aqui, são três capítulos que vão cair na prova. Então, nesse capítulo 3, eles vão falar justamente da representação direta, não confundir com democracia direta. Então, eles dizem o seguinte, prevalece uma sensação difusa de desconexão entre a maioria dos representantes eleitos e os cidadãos mais representados. E o que eles querem justamente é o seguinte, um fator chave para a representação direta é o surgimento da mídia digital, então eles querem utilizar as novas mídias, né, justamente para que tenha uma aproximação com os representantes. Um sistema democrático que rejeita esses modos paternalistas de governar, adota técnicas, então, que vão além simplesmente de uma consulta formal, buscar justamente mobilizar, ouvir, responder às diversas articulações de experiência e conhecimento público. E aí a gente tem a questão da representação direta, que envolve uma conversa política contínua, em vez de episódica, habituado a espaços mais confiáveis de comunicação e uma comunicação cotidiana, né. E a representação direta oferece aos cidadãos a perspectiva de proximidade representativa. Então, é aquela máxima de que, assim, você não está distante do seu representante, você não simplesmente votou nele e ele sumiu, depois de quatro anos ele aparece. Não, você tem essa questão de proximidade e está em contato de forma permanente e, claro, de também ter as suas preferências, os seus posicionamentos considerados nesse debate. Pode passar para o próximo slide? aqui ele entra também nessa questão das TICs, das tecnologias digitais, que tem cada vez facilitado mais esse crescimento das relações de co-presença mediada, que é mais ou menos o que já foi colocado. Então, os governos em vários países eles estão adotando, eles estão se aproximando dessa arena online com o objetivo de serem vistos nesse diálogo com os cidadãos. e aqui vale uma dica porque esse artigo, esse capítulo, o livro foi publicado em 2009, num momento em que a gente estava ali com a ascensão dos fóruns, dos blogs, na internet, então tem uma parte ali que ele fala de blogosfera, então vale a dica para vocês atualizarem um pouco o texto porque surgiram de lá para cá outras questões, outros fenômenos, então a gente tem as redes sociais digitais, a gente tem, por exemplo, as fake news, que também é um debate que precisa ser feito e que eles não fizeram porque não era um debate que estava naquele momento, então é preciso também de certa forma atualizar um pouquinho esse texto, mas de modo geral ele ainda continua muito atual. Pode passar então para o próximo, agora a gente vai entrar no segundo, que é justamente o livro do Gomes, do Wilson Gomes, pode passar, Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa, então o Gomes ele é doutor de filosofia, doutor em filosofia, professor titular da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da UFBA, pode passar por favor. Então o Wilson Gomes é um dos principais teóricos da comunicação política e esse livro dele, ele foi um livro publicado em 2004, mas é um livro também muito atual, é um livro seminal que marca justamente também o momento em que a política passa a ser um subcampo a ser estudado da comunicação. E ele trata aqui da questão do jornalismo, né, então o jornalismo, ele, o jornalismo é apenas um meio, não, ele diz que o jornalismo constitui-se como uma instituição social com valores, com regras de funcionamento, com hierarquias e com a sua própria deontologia. Então aqui é o jornalismo, ele coloca como um campo, um espaço social onde se busca, controla e distribui um valor específico relacionado à autoridade jornalística e comporta prestígio, representando uma forma de controle e distribuição de poder material e simbólico. E justamente por conta disso, cada vez mais os políticos, eles precisam conhecer essa gramática, essa linguagem da imprensa, porque é nessa esfera que eles vão buscar visibilidade, é nessa esfera em que eles vão projetar a imagem pública desejada. Então o campo político, ele tem a necessidade de contratar uma competência profissional para lidar justamente com essas formas de organização, materiais, conteúdos, que são típicas da comunicação de massa. E aí a gente tem esse papel também do jornalista que deixa a redação e vai para a assessoria política, e aqui ele faz até essa distinção, o jornalista de redação ele está representando o campo do jornalismo, enquanto que o jornalista de assessoria ele está em outro campo, ele está representando o agente político, e é justamente a deontologia, que é de onde vem o seu salário, que vai definir esse campo. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então aqui, ele fala justamente do surgimento dessas consultorias profissionais, que elas entram em cena, porque justamente a esfera da política reconhece que os partidos eles não podem atender completamente as necessidades eleitorais e de administração da imagem. Então há um nível de controle tecnológico, um nível de conhecimento e de funcionamento da cultura e da comunicação de marketing que os políticos não dominam. E aí, por isso, eles precisam justamente contratar todo um aparato de analistas, de publicitários, de RPs, que justamente vão cuidar disso. E eles têm muito trabalho, porque inclui organização de equipe, levantamento de dados, pesquisa de opinião, as estratégias da campanha, a criação, a disseminação de mensagens, a escrever os discursos, a criação e a manutenção também das redes sociais, dos sites. Cada vez surgem novas formas de se comunicar. Agora a gente tem aplicativos também, novas redes sociais surgindo o tempo todo e os políticos precisam também estar disponíveis nessas plataformas. Pode passar para o próximo? Agora a gente entra no capítulo 5. O capítulo 5, ele vai tratar justamente da ética na propaganda política. Então, assim, não é porque é propaganda que não tem que ter ética, muito pelo contrário. A propaganda tradicional, a gente sabe, aquela de palanque, de comício, os santinhos, isso cada vez vem se tornando menos eficiente. Então, a cultura das cidades, principalmente dos grandes centros urbanos, é uma cultura eletrônica, é uma cultura da telecomunicação. E a propaganda eleitoral, no rádio, principalmente na TV, ela acaba se tornando ainda um ativo muito importante justamente nesse processo de divulgar a imagem, as propostas dos candidatos, ou mesmo deles já no exercício dos seus cargos eletivos, e chegar à grande massa. Então, a política, ela fica submetida não apenas à gramática da comunicação, como também à decisão seletiva dos proprietários dos meios. E o Gomes, ele cita muito nessa questão que é um problema aqui no país, onde a gente tem muitos veículos de comunicação que são controlados por políticos. Isso acaba gerando, claro, certas assimetrias aí nas disputas, né? E muitas vezes acabam privilegiando justamente os políticos, os partidos que são os donos, que são os proprietários dessas concessões públicas. Ele chama atenção justamente para o HGB, para a propaganda eleitoral, que tenta justamente corrigir essas distorções, porque lá todos vão ter o seu espaço. Pode passar para a próxima slide, por favor? Então, aqui ele diz que não há interação social possível sem que se pressuponha um determinado conjunto de normas, de regras, e a ética, ela justamente, ela se funda sobre uma espécie de contrato em que cada um procura garantir a própria preservação. E do ponto de vista da ética, da disputa argumentativa, uma das exigências é a verdade. Então, o que se exige é que aquilo que está sendo dito, aquele discurso, ele está sujeito à verificação, e cada vez mais a gente vê hoje, a gente tem, por exemplo, o fenômeno também das agências de checagem, então você tem um debate, ou mesmo um discurso de um político, o que ele fala pode, e normalmente vai ser depois objeto de checagem, para verificar se é realmente o que ele está dizendo é verdadeiro ou não. Pode passar, então, para o próximo? Aqui a gente chega na imagem pública, que é o capítulo 6. Então, assim, a disputa política, ela tem cada vez se convertido mais numa luta pela imposição da imagem pública dos atores políticos, e pela produção da percepção pública dos seus interesses. Então, os políticos, eles, evidentemente, que estão buscando projetar a imagem que é mais conveniente, que é mais interessante para eles, visando sempre a sua eleição ou a sua manutenção e do seu grupo mandatário no poder. Então, essa convicção é uma, ela nasce justamente no mundo político e também no jornalismo político. E é uma relação entre esses dois campos, jornalismo e a política. E o que se prevalece, o entendimento, é que tudo que se resolve de certa forma, atualmente, justamente nesse campo, né, que é um campo de competição pela construção, pelo controle, pela determinação da imagem dos indivíduos e aqui não só atores políticos, a gente pode falar de grupos, de instituições que estão justamente participantes desse jogo político. E essa frase ali que está destacada, ela resume muito bem isso. Então, é nessa arena que se resolvem as preferências eleitorais, se mobiliza a sociedade, dialoga-se com a opinião pública, com o mercado financeiro, estabelecem as condições de governabilidade e conquista também se eu também ministrar a sua imagem. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, as imagens, é uma coisa também que a gente tem que ver a imagem não como algo como algo fixo, estático, muito pelo contrário. Então, as imagens, elas não são fixas, elas podem deixar de existir, elas podem alterar-se, ser construídas, destruídas, reconstruídas num processo sem fim e sem garantias. Eu dou um exemplo, por exemplo, do ex-presidente Lula. Então, todos sabem, quando ele saiu da presidência em 2010, ele tinha uma alta taxa de aprovação, era aprovado por quase 90% da população, contudo, veio a Lava Jato, ele acabou sendo preso, a popularidade dele foi lá embaixo e o que acontece, agora a gente assiste um outro momento em que ele deixa a prisão, ele recupera os seus direitos políticos, ele tem várias vitórias importantes na justiça, ele se reposiciona, se recoloca no jogo político e as pesquisas mostram que ele é um dos candidatos favoritos a vencer a próxima eleição presidencial. Claro que é um cenário de momento. Então, o Lula é um exemplo clássico de que a imagem não é fixa, que você precisa o tempo todo estar trabalhando com a sua imagem e que ao mesmo tempo você não tem controle da sua imagem. Pode passar, então, para o próximo e para o último texto, que é aqui o texto do Verba, da Schultz e do Brett, o Brett, pode passar ali para a gente ver a fotinho deles, então, esses são os autores, o Verba, inclusive, também, faleceu recentemente, 2019, pode passar para o próximo. Aqui são quatro capítulos, então, aqui eu vou tratar de forma mais resumida, é importante a gente lembrar aqui em relação a um conceito que os autores, eles chamam, eles, na verdade, estão preocupados com a questão da participação, né, o que que explica as pessoas participarem, ou melhor, não participarem da política. Então, eles fazem essa pergunta retórica, por que as pessoas não participam ativamente da política? E eles dizem, por que elas não podem, então, aqui a gente tem uma questão de recursos, que eles vão trabalhar depois, ou por que elas não querem, então, simplesmente, é uma questão de preferência, as pessoas não querem participar da política, ou por que ninguém perguntou, então, por que elas não foram recrutadas? Então, basicamente, o que eles querem dizer é que o processo de engajamento, de participação política, ele é mediado por uma relação de custos e recursos medidos por redes de recrutamento. Então, eles vão trazer esse modelo, que é o modelo de voluntariado cívico, e esse modelo, ele considera, justamente, os recursos que é algo já bastante dado naquela época na literatura, esse texto é de 1996, né, então, a literatura considera um conjunto de fatores que incluem posição social, educação, renda como predisposição para editores psicológicos para participação política, mas eles também incluem o engajamento, então, o interesse pela política, então, não basta a pessoa, por exemplo, ter acesso aos recursos, mas ela também tem que estar interessada em participar, e de que esse interesse aumenta o desejo de participar, e, portanto, eles também deixam claro que, normalmente, essas primeiras experiências, elas ocorrem em casa, na escola, nesse ambiente mais familiar, e que depois continua na vida adulta, e, por fim, eles tratam, justamente, dessa questão de recrutamento, que são estímulos externos, né, pedidos que vão chegar do trabalho, da igreja, dos grupos sociais, dos ambientes sociais que as pessoas frequentam, né, e que tendem a estimular a participação. Pode passar para o próximo capítulo 10, e ele vai, no capítulo 10, eles vão tratar justamente de dois recursos que são muito importantes, que é o dinheiro e o tempo. Então, eles dizem que o dinheiro e o tempo, eles são recursos gastos diretamente na política, e que o tempo, ele é mais limitado, né, e também mais uniformemente distribuído, afinal de contas, o relógio, a gente sabe, tem 24 horas. Então, o tempo, ele é distribuído de uma maneira mais uniforme do que, por exemplo, a questão da renda, em que o dinheiro é, sim, não só importante como uma fonte de conflito político, porque ele tanto define as necessidades como também os interesses dos cidadãos, e é um importante recurso para a ação política. E aí, o que acontece? Esse texto, ele também tem uma importância não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista metodológico. Então, eles vão depois trabalhar um regressão, eles vão explicar detalhadamente quais são as variáveis que eles estão utilizando, e eles apresentam durante os capítulos, os gráficos, as tabelas com esses achados. Então, por exemplo, eles concluem, ali no capítulo 10, que o nível educacional e a ocupação, elas não estão necessariamente associadas ao tempo livre, que homens e mulheres estão igualmente ocupados, e que os ângulos brancos, eles têm um pouco mais de tempo do que os afro-americanos e os latinos. Aqui, é preciso lembrar que esse texto está preocupado em entender a participação política no contexto estadunidense, então, em dar respostas para o que leva ou não leva as pessoas participarem dentro da sociedade norte-americana nos Estados Unidos. por isso que a gente tem aqui esses elementos étnicos, inclusive, relacionados a ângulo brancos, aos latinos, aos afro-americanos. Eles também concluem, nesses achados, que os fatores que afetam o tempo livre são as circunstâncias da vida. Então, por exemplo, ter um emprego, a gente sabe, evidentemente, que vai reduzir a disponibilidade. Ter filhos pequenos também tende a reduzir a disponibilidade de tempo. Pode passar, por entende, para o próximo. gráfico, que é o capítulo 11, e aqui eles, ok, a gente sabe que o tempo e o dinheiro são importantes, são recursos importantes para a política, mas é preciso também ter habilidades, habilidades cívicas. Então, as habilidades de comunicação e organização são justamente elas que permitem usar esse tempo, esse dinheiro, esses recursos de forma eficaz na vida política. E aí, eles colocam isso como um terceiro recurso. Então, os cidadãos, por exemplo, que falam, escrevem bem, que falam um outro idioma, que tem facilidade de se comunicar, de se organizar, eles tendem a ser, evidentemente, que mais eficazes também na política. As habilidades cívicas, elas são adquiridas ao longo do ciclo da vida. Então, começa em casa e depois vai para a educação formal, né, e também vai para o trabalho, para as outras instituições, que também são ambientes aonde as pessoas vão não só adquirir essas habilidades, como também elas podem, inclusive, utilizar as habilidades que elas já adquiriram para serem desenvolvidas nesses espaços de sociabilidade, por exemplo, no trabalho ou mesmo na igreja. Então, eles concluem ali, fazendo justamente essas análises empíricas, que a chance de obter recursos em um contexto não político depende de vários fatores. Por exemplo, um indivíduo, ele deve estar conectado a uma instituição e até mesmo o tipo de emprego que ele está pode reduzir ou aumentar as chances de ele ser recrutado politicamente. Então, os autores até citam, por exemplo, alguém que trabalha num salão de cabeleireiro tem menos chances de ser recrutado do que alguém que trabalha, por exemplo, numa agência de publicidade e num escritório de relações públicas. Então, esses aspectos também precisam ser considerados. Pode passar para o próximo slide para encerrar, então, o último slide é o último capítulo e que ele vai justamente falar da questão também do engajamento. Então, esse capítulo ele desenvolve, ele testa vários modelos explicativos da atividade política em que os resultados eles indicam que, exceto o tempo, todas as variáveis de recursos restantes do dinheiro às habilidades cívicas, elas têm um efeito forte e significativo sobre a participação. E o engajamento que também é justamente essa predisposição psicológica é necessário justamente para que a maioria das formas de participação, para a maioria das formas de participação política, né, então que esses fatores subjetivos eles também importam, ou seja, não deve ser considerado apenas a questão dos recursos, mas também esses aspectos relacionados ao engajamento. Então, foram incluídas, por exemplo, várias pesquisas aqui, usam muito surveys, pesquisas de opinião pública, então eles colocam várias medidas, né, para tentar ver, por exemplo, qual que é o interesse que a pessoa tem por política, a eficácia política, como que eles acham, né, que a sua influência, sua participação pode influenciar nas decisões, o grau de informação que as pessoas têm sobre política, e claro, a própria identificação partidária, que é uma coisa também muito forte nos Estados Unidos, né, então, conforme o esperado, eles concluíram que o estudo apontou que os recursos e o engajamento político, portanto, é um conjunto, eles não devem estar separados, e são importantes justamente para a participação política, tempo, dinheiro e habilidades fornecem esses recursos, sem os quais o engajamento não faz sentido, mas os recursos por si só não garantem nada, o engajamento também, ele acaba, de certa forma, não produzindo esse recurso, então, é preciso que eles andem juntos. E por fim, eles falam também da questão de votar, né, que votar é uma atividade física por excelência, e eles fazem uma distinção até em relação à participação de modo geral, que as pessoas, muitas vezes, o que mais importa para ir às urnas não são esses recursos, mas sim as suas orientações cívicas, principalmente, e o interesse pela política, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país onde o voto ele é facultativo. É isso, gente, obrigado. Então, aqui, só para encerrar, eu coloquei ali, depois vocês vão receber o slide, eu coloquei também o QR Code para os textos, então, quem não conseguiu ainda ter acesso a todos os textos, eu coloquei o link aí com esse QR Code, vocês vão conseguir acessar todos os textos que estão lá no edital para a linha de comunicação. Obrigado.